Um trabalhador que trabalha, por exemplo, numa empresa química na cidade de São Paulo, o piso de ingresso dele é de R$ 1.500, ele não pode ser contratado por menos do que isso. Se o trabalhador, ao invés da empresa contratar um trabalhador diretamente, ela recorre a uma empresa de intermediação de mão de obra e contrata na forma de trabalho temporário, o piso desse trabalhador pode variar entre R$ 1.000 e R$ 1.300. Ou seja, só aí você tem uma diferença de 30% a 50% no salário, sem considerar todos os benefícios que uma ou outra convenção coletiva promove. Serve para um bancário, serve para um metalúrgico, serve para um comerciário, serve para qualquer área em que nós, qualquer categoria profissional que nós analisemos. Com o concurso público, que pode gerar outros problemas em decorrência disso, é o gestor público, seja o executivo, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente, são suas secretarias, ministérios que vão fazer essa contratação. Aí você pode abrir espaço, inclusive, para ter processos ilícitos, ilegais, contratação de privilégios, privilegiar a contratação. O concurso público, ele democratiza a contratação. A única solução que tem é a mobilização, não tem outra forma, porque esses deputados estão totalmente comprometidos com os interesses dos empresários, com os interesses do capital. Então só tem uma forma de vencer isso, que é a resistência e a organização dos trabalhadores para enfrentar esse debate.